Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com o Capitão da Indústria e olha aí que bacana a ilha agora tá cada vez mais ocupada né o negócio aqui tá ficando chique agora tá fazendo sombra a ilha em o meio ali já tá uma indústria mesmo né vamos lá já já acabou aqui a extração do cobre certo então o que que eu posso fazer agora aqui certo eu posso esquecer essa torre aqui certo não preciso mais essa torre tira lá fora tira fora aqui isso aqui era só emergencial né para mexer com essa parte aqui e esta outra torre aqui tá eu vou deixar uma escavadeira só para ela e um caminhãozinho assim vou deixar dessa forma exatamente assim por que por que que eu vou fazer isso porque como o cobre o consumo do cobre ainda tá muito devagar certo não tem porquê eu ficar deixando esse monte de trator aqui caminhão parado aqui tá então por esse motivo agora aqui e já encheu até o buffer aqui né eu podia dar aumentada nesse buffer e mata ninguém né da aumentadinha nesse buffer aqui se eu colocasse mais um aqui assim ó mais um aqui mais um aqui ó aí ó consumir aí vão consumir pronto tá pago e aí eu vou dar início aqui ao meu plano de expansão né que como eu falei para vocês desde o início aqui é cavucar essa cratera aqui de baixo para cima então essas torres até vou manter aqui eu vou até fazer outras aqui para poder trabalhar que eu vou começar esse processo aqui ó eu poderia até tirando essa areia aqui já e na verdade eu vou fazer duas coisas vou fazer duas coisas eu vou começar a extração desse quarto só e por aqui ó por aqui eu vou mexer com o vidro ainda né mas deixa eu só ó o fertilizante voltou bonita e dá até para aumentar aqui o rate aqui né de produção como é que tá aqui agora alimentação animal aqui ó já tá cheia aqui fora já já deveria começar a sair alimentação animal já para cá para alimentar aqui mas tá tudo cheio deve estar saindo carne para cacete já estou estranhando só da da demora aqui mas eu acho que dá para aumentar aqui vai para 110 vou colocar no máximo por no máximo copia cola 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 para torrar esse fertilizante aí quando tiver fertilizante usa o buffer aqui ainda tá na metade e aí o negócio é o seguinte eu acho que eu quero já começar a pensar na extração desse desse quarto só que aqui na verdade né desse quarto só aqui ó e eu vou usar essa área até onde vai o cobre vai até aqui mas quando eu escavar lá embaixo esse cobre ele vai ficar despencar até aqui né vou usar essa área aqui então para começar esse processamento desse quarto se transformar em areia colocar aqui algumas armazenagens a granel pode ser aqui uma duas errei três quatro esses cara aqui ó eles estão escavando quarto de vez em quando a torre deles essa aqui ó não pode entregar o quarto aqui também aqui e aqui por enquanto tá bom paga por que que eu tô fazendo isso porque eu vou ah eu tinha quarto aqui já mas tudo bem eu ponho para esvaziar esses daqui ó desconstrói aí e aqui é quartos para um quarto aqui também dessa forma e eu posso pagar aqui para esse quarto ir para lá já e eles quando se construiu errado tá sempre desconstrói de trás para frente que ele vai carregando próximo tá vendo não tem para onde ele mandar ele manda para o armazém vazio que tem disponível pelo mapa aí ó se você se construiu ao contrário aí dá ruim já deve estar aqui já aí beleza e aqui ó e aqui eu vou fazer o seguinte então e isso aqui vai ser trabalhoso mas é a solução atual né que é o triturador a granel e para produzir quartzo triturado e depois produzir areia certo devemos entrar nessa brincadeira aqui eu vou fazer vou espetar um no outro direto tá não vou ficar de firulinha não um aqui e um aqui ó dessa forma e aí já disponibiliza o areia já ali na frente não tá espetado aqui não a expressão que tá torto né mas não tá não a receita aqui é na verdade pode ser dois né 48 ele processa 144 e depois com 40 ele faz 40 com 48 ele faz 48 de areia dá para ser três na verdade né 144 dividido por 48 e dá três e gasta quanto esse aqui de pessoa gasta tem gente né gente não é problema não é mais frescura mesmo eu vou continuar jogando para cá tá porque essa área aqui ela vai ficar meio que deixa eu ver até onde é vou jogar para cá e eu disponibiliza essa areia e um aqui e um aqui receita errada não não pus receita nenhuma ainda aqui ó quartzo para quartzo triturado são três né acabei de fazer a conta aqui recorta cola aqui agora vou ter que fazer isso tá então já começa agora aqui para cá e para cá aqui para cá aqui é quarto para quarto triturado proíbe a entrega e aqui é quarto triturado para areia proíbe entrega e copia e cola e aí mais armazenagens aqui né um dois três quatro e tem que ter uma areia disponível aí aqui para cá daqui para cá e daqui para cá será que eu tenho unit para pagar isso e olha eu tenho uma espécie de construção azedona já começou a processar deu uma pingolada na energia e aqui no final é areia disponibilizada para base aí para quem pedir areia aí aí ó as crianças trabalhando já já esse rei aqui fica certinho os quatro vão estar rodando junto enquanto tiver quartzo entrando ali e aí qual que é a minha ideia aqui a minha ideia é exatamente essa mano é furar aqui ó olha aí olha aí a brincadeira olha a brincadeira de mau gosto a minha ideia é aqui ó uma torre aqui aqui tem praticamente só quartzo né mas aí por via das outras dúvidas na verdade não tranquilo tranquilo aqui eu vou fazer o seguinte vou pagar vou dar um caminhão e uma escavadeira para cá certo e deixa eles trabalhando aí por tempo indeterminado só que eu não quero que ele pegue essa área de trás né por enquanto fica só por aqui mesmo só que assim lá os três os quatro trabalhando junto produção de areia e aí só falta eu determinar agora o que é que vai escavar né por enquanto vamos passar em linha reta nessa área aqui ó e aí ele pode colocar aqui essa torre aqui vai entregar material aqui e aqui ó porque às vezes vai pegar um pouquinho de areia pronto com isso o que eu queria concluir que era começar a extração desse quarto aqui senão ele vai ficar aqui para sempre né E areia vocês podem ver que ela tá sendo deletada nesse mapa aqui então já tô já me precavendo já para um futuro próximo a extração de calcário tá como ainda tem bastante calcário aqui para ser retirado aqui os que que estão fazendo aqui e aí que que eu vou fazer agora eu preciso parar de entregar aqui o fertilizante e puxar o duto do fertilizante correto aqui né que ele vai vir daqui ó em linha reta e vai bater lá é mais fácil fazer o contrário né E aí eu vou fazer o duto depois então copia aqui ele vai ele vai continuar em três de altura só que depois ele vai para o chão aqui ó não é dois de altura e ele vai continuar em dois de altura depois ele vai para o chão bimba bimba eu acho que daqui para frente ele vai para o chão aqui na verdade ó daqui ele vai para o chão que eu acho que vai bater em cima do até aqui ele vai ter que pular aqui tá vai ter que ser assim depois a gente resolve opa peraí aqui ó não não era para ter terminado a posição inválida aí daqui até aqui e aqui para descer esse negócio aqui ele faz aqui o que eu vou deixar nessa altura não que não vai atrapalhar a tua posso pôr a ponte ali atrás ó é que já tem uma ponte ali né se eu usasse ela não tô miguelando ponte que está maluco daqui para cá e aqui ele já encaixa aqui ó o que que eu aprontei aqui mano aqui certinho ó até aqui e agora inverte e constrói inverte e constrói e aí finaliza aqui o que que ficou ué porque que fez esse essa junção a tá é porque agora eu tenho que inverter aqui ó inverte que susto inverte cadê aqui ó tá um né aqui ó e inverte esse aqui ó peraí peraí senão essa porcaria aqui vai voltar peraí deixa eu fazer uma junção aqui ó isso aqui o fertilizante depois depois mano se dane aqui ó quebra aqui certo na verdade era para ter quebrado aqui já né não vai não não vem mais nada para cá de fertilizante não faz nem sentido tudo e arranca esse aqui fora arranca esse aqui fora e acabou se essa parte aqui paga pronto nos livramos de mais um certo agora fertilizante já tá indo direto para onde tem que ir através de dutos né é essa ponte aqui os caminhões e os tratores não conseguem passar para lá então preciso de uma ponte aqui em algum lugar mas eu talvez e aqui né e aqui virou um ponto de referência aqui pô eu posso piranga aqui a entrega rápida beleza mais uma tarefa concluída como é que tá o fertilizante agora sim ó é isso aqui que eu quero eu acho que eu estou sem óleo para ir buscar será que é o que eu tô pensando que aconteceu é exatamente que eu tô pensando então essa plataforma tem que ser paralisada e essa aqui tem que ser desparalisada põe no máximo e aprimorar e volta para casa que ela tem que ir até que nível nível 10 volta para casa que eu tenho que carregar isso aqui 600 peças de construção eu tenho eu tenho eu tenho e com isso vamos para o vidro o aço é porque o aço eu posso tirar essa parte aqui de cima também né o vidro tá mais tranquilo o vidro aqui é não tá tão tranquilo assim não tá faltando sal como é que também a produção de sal falar nisso faz tempo que eu não olho o sal tá parada né porque que ela tá parada aqui que tá acontecendo aqui me parece que eu não tenho salmoura porque eu tô gastando maior parte da salmoura tá vindo para o cloro eu tô gastando bastante cloro mas eu posso fazer o seguinte aqui ó salmoura vamos fazer aqui um esqueminha aqui ó isso aqui sai daqui construção rápida vamos fazer uma verificação aqui aqui e a prioridade de saída é para cá e esse plug aqui porque eu vou puxar esta salmoura para cá é mais ou menos né mas ela chega aqui sim ela acha o caminho dela aí ó entrega rápida por isso que parou produção de vidro é para eu colocar esse cara aqui para trabalhar antes de terminar lá os reparos deixa eu ver se eu pus para carregar aqui carregar o navio beleza é só eu ver aqui ó e aplicar o macete aqui desconstrói esse cara paga deixa esvaziar tudo e aí cancela e aí ele volta a encher de novo e aí esse petróleo foi parar onde deveria e no caso é aqui ó aqui ó coisa linda só o hidrogênio mesmo que o jogo me trolou mas de resto tá tudo certo carregou falta 210 e tá enquanto isso eu quero tirar essas coisas daqui ó se eu me livrar colocar a produção do aço lá para baixo essa aqui é minha última amarra aqui de cima só fica faltando vidro então acho que é uma é uma boa e deixa eu começar a extração aqui né falei 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 não fiz nada é porque eu tava com uma ideia aqui que era a seguinte tava não eu tô com uma ideia porque aqui vai sair coisa pra caramba é eu tenho uma rampa de acesso mas ela tá aqui ó e já não tem mais acesso né porque aqui eu já travei essa área fazer uma torre aqui já começou a extração lá em cima do já já começou e aí esses caras que estão trabalhando aqui na extração da areia e um pouco ajudar a gente aqui vai mais três aqui mais cinco caminhões e para acelerar esse processo aqui não é porque eu não posso ficar me arriscando não desse jeito que eu tô me arriscando aqui tem que tomar cuidado aqui a areia muito estável para ficar brincando aqui aqui ó minha madeira pingolou em fazendo a minha produção de aço aí já fica estável para eu ir para os eletrodomésticos e talvez começar a brincar aí com uma troca uma troca forte de madeira e é porque quando eu gasto muita peça de construção minha madeira não tá aguentando e nem o buffer tá aguentando vamos lá vamos dar uma olhada na BP do aço mas chegou a hora aqui ó e volta aqui todas todas cadê o aço com sucata é esse aqui ó este aqui é grande viu essa aqui é grande tira daqui então e eu acho melhor eu copiar o que eu fiz aqui né a parte de fora tá tudo ok se eu arrancar não ainda tem coisa errada aqui ó porque os e os mixer aqui estão tudo zoada mas o resto toque aí se eu arrancar toda essa área interna aqui assim eu acho que é isso aqui e aqui e aqui espero que dê certo né aí eu copio isso aqui ó que é a mesma coisa do ferro peraí que tem uma coisa errada aqui mano acho que eu não mudei essa parte aqui né chegar lá eu vou saber essa aqui é a parte mais importante para ser copiada e que ela encaixa o cara não tá diferente droga vou ter que mudar deixa eu deixar aqui do lado aqui e é verdade eu deu uma fiz uma leve abertura aqui né quando eu mexi que tamanho que ficou e faltou nossa mas faltou muita coisa os encaixes lá ficaram perfeitos ó tá vamo e peraí Ok deixa eu pôr aqui deixa eu ver o negócio a sucata ó esse aqui beleza este aqui vem daqui para cá aqui tá certo o problema e são os encaixes aqui né e tem que puxar aqui ó essa esse aqui vai dar trabalho para mexer mas vou ter que mexer aqui ó eu recorto certo é quanto distância eu botar aqui para não fazer caquinha né são cinco né eu acho e aí é um dois três quatro cinco é isso mesmo tem que ficar cinco de espaço entre os dois e recorta vai dar ruim isso aqui já tô até vendo que vai dar ruimzão um dois três quatro cinco é aqui que não que que não construiu aqui alguma coisa não construiu confesso que eu tô perdido mas é que tá certo calcário ferro aqui as receitas estão ok o calcário ele tem que vir por aqui essa essa aqui é a saída da score eu vou tirar essa primeira aqui xixi mano tá aqui em cima é vem para cá ok isso aqui sai fora e sai fora e sai fora mas isso aqui tá dando mais trabalho do que eu pensei viu peraí vamos lá aqui foi errado e aqui não é por aqui né seria por aqui por fora e eu acho que essa esteira tá errada né esteira dois e a todas as esteiras são dois aqui né depois eu depois eu dou upgrade depois não isso aqui é por aqui ó e isso aqui é por aqui ó é aqui aí a saída do ferro tem que copiar lá o a curvinha lá né cadê a curvinha mas acho que não tem espaço aqui nem para aquela curvinha né e seria essa aqui ó cadê essa aqui ó deixa eu ver se dá para colocar lá vou ver cadê aqui se couber ela cabe todas não tem tem que pôr um para lá mesmo é do lado de cá cabe e tá torto tá torto por isso que tá sobrando um aqui do lado de lá tá torto aqui deixa eu tirar isso aqui daqui certo tira isso aqui também para não me atrapalhar tá calma 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 que no final você sabe que sai tem que ter calma a a por que eu colei aqui direto né não vou fazer normal aqui depois eu mudo lá eu recortar isso aqui até aqui pelo menos e daqui é aqui ó é aqui ó e é isso né e agora tem que mudar tudo aqui ó este aqui e ele vem para cá e este aqui e ele vem para cá tá certo tá certo né e o carvão vem lá por cima não aí não que doideira essa é isso aqui mano o carvão já é esse aqui ó aí beleza aqui é a sucata e a sucata que vai encaixar lá no final colocar aqui uma prioridade né de encaixa aqui da sucata igual fiz lá no cobre eu não fiz no ferro mas depois tem que fazer lá uma prioridade entrada lá pela granel aqui e aí eu espeto a esteira a granel 3 saindo daqui ela vem para cá e vem para cá por baixo assim a paz dá mais trabalho arrumado que aí a prioridade é por dentro aqui e o que sai não importa é porque só tem uma entrada né aqui é dentro aqui é duas entradas e uma saída é isso mesmo e aqui logo aqui ó pronto e aqui em cima e que é isso aqui de baixo aqui é o carvão é o carvão que falta só conectar ele daqui vou pegar esteira certa daqui daqui para cá acho que é isso e com isso a gente conclui todas as entradas né só fica faltando aqui esse cara e que ele tá errado ele é aqui para cá tem que tirar essa pontinha né é tem que tirar esse aqui esse aqui esse aqui e esse aqui ó e agora o lugar certinho aqui ó daqui para cá e daqui para cá então esse aqui debaixo aqui ó ai caramba sucata é o outro o que que tá invertido isso aqui mano não calma aí o carvão vem no meio tá peraí e aqui ó nossa que eu tô fazendo mano minério aqui ó e na verdade eu posso manter desse jeito eu só troco aqui pela sucata né arranca isso aqui fora este aqui vem para cá tá invertido a não é um para cada lado e peraí que agora me confundi todo o minério entra aqui tá tá invertido droga tá invertido aqui é o minério e aqui a sucata que nem precisaria no caso aqui né porque já tem um já que vai sucata já não precisaria de outro posso deixar os dois aqui com ferro mas tudo bem eu coloquei sucata de cobre parabéns Marcelo é por causa da cor por isso toda hora eu erro a carta de ferro certo então beleza sucata de ferro entra que passa por aqui por cima encaixa aqui e aí divide para os dois lados a sucata de ferro até aqui beleza e aí a entrada do minério de ferro ela vem por aí e e nela pode vir pelo chão né porque essa esteira aqui ela não existe essa esteira aqui não existe aqui vamos arrancar isso aqui e isso aqui certo porque eu minério de ferro pode vir direto daqui assim e mano tá dando trabalho mais aqui aí eu dividi aqui por cima tudo beleza e aqui é o seguinte e não existe essa saída aqui né e para cá essa saída aqui não existe essa saída aqui não existe porque a a saída daqui que é ferro certo ela vem para cá e espalha na parte de baixo inteira e a saída do ferro daqui e este não vai dar não vai rolar não vai rolar não vai rolar sim eu tirar isso aqui que eu coloquei peraí vamos fazer tira isso aqui eu consigo puxar daqui para cá assim mas na verdade é aqui ó é isso mesmo a esteira tá até para o lado certo já eu tava vacilando a esteira já tá indo para o lado tá certo aqui ó e aqui ela vai até o fim aqui ó e na verdade até aqui meu deus que zona aqui toquei beleza e aqui tava certo por isso que tinha aqui a curvinha aqui ó Ah tá mas ele não vai deixar eu passar com um de altura aqui não peraí vai sim que eu vou arrumar colocar essa esteira de baixo não tô maluco tira até aqui copia aqui e vem bem pelo cantinho aqui quietinho aqui ó na verdade ele não deixa mesmo não é aqui mesmo eu não sei mas eu tô achando que isso aqui tá um para trás acho que eu tenho que puxar tudo isso aqui um para frente ó tem que fazer isso aqui ó assim ó e eu ver deu certo aqui deu certo aqui tá certo tá certo só para lugar aqui ó por aqui pluga aqui pluga aqui pluga aqui e isso aqui não existe né ele plugou aqui sozinho ó e aí daqui para cá não isso aqui é o ferro a peção tira até aqui esse aqui é o seguinte o ferro ele vai ficar bem melhor peraí tira aqui de volta e essa saída aqui ela tem que vir para cá não tem jeito aqui beleza e essa daqui eu consigo subir ela um de altura e aqui ó aqui aqui e ela vem para cá não mas aqui dá sim tá é que eu só preciso só para aí peraí 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 mano aqui só tirar aqui ó importante é lugar até aqui e daqui para cá tem que ter paciência viu e tem que ter paciência aqui tem que colocar aqui eu acho que é isso eu acho que é isso agora o grande macete aqui é só fazer a finalização na academia esteirinha redonda eu vou copiar a bichinha aqui e ela quebra um galho aqui ó essa aqui aqui danada venha e vamos lá então é que ela não pode ficar no meio tá ela tem que ficar em uma das duas pontas no meio ela ela não pode ficar e tem que ficar nas pontas e eu vou ter que pôr nas pontas aqui depois eu faço a conexão bom então é aqui e aqui 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 e aqui e do outro lado a mesma coisa no meio impossível e aqui e aqui tá esse cara só para me zoar mesmo né eu acho que eu mudei alguma coisa aqui que eu não deveria ter mudado porque não tá batendo as entradas aqui do jeito tá batendo na de ferro lá mas tudo bem assim vai funcionar eu acho e agora aqui eu tenho que tirar todas essas conexões aqui para refazer ó tira aqui tira aqui e e aqui tirando todas inclusive a entradinha aqui senão ele não vai deixar ó ó acho que ele nem deixa fazer aqui direto quer ver ó vamos ver ele tá plugando na de baixo ó ó e ele nem tá deixando espetar aqui ó no final aqui ó é realmente acho que vou ter que tirar esteira inteira e tirar inteira para fazer essa conexão de uma vez ó tira aqui tira aqui aqui e aqui essa curvinha precisa precisa para que precisa e tá bom tira tudo tira aqui aqui tem um monte de esteira misturada também já vai logo tudo para o saco aqui tá tirei errado ali embaixo droga eu consigo mirar no negócio aqui aí aqui e aqui e saco em certo agora vamos lá e aí tem que tirar essa pingolinha aqui também ó vamos ver se agora vai agora vai ó daqui para cá aí agora foi o que que é essa entrada aqui é o cascalho o calcário quer dizer cascalho e agora é só sair plugando aqui agora é é vida e da boa e ele copiou a esteira errada de novo viu que não percebeu estamos falando da esteira errada mais uma vez aqui para cá daqui para cá e daqui para o lugar aí mano aí até aqui né e não falta um ainda até aqui certo aqui tá errado aqui porque eu despingolei aqui sem querer aqui ó e esse troço aqui tem que aqui é certo cascalho calcário quer dizer desculpa já tem a entrada e agora aqui eu não preciso tirar esse aqui não é só por lugar aqui aqui ó e o de baixo aqui o pulo aqui direto então não precisa nem mudar só sair plugando aqui ainda bem né menos mal aqui até aqui e deu bom peraí que tá faltando alguma coisa aqui né essa esteira aqui que que ela me traz ela traz a saída do do minério aqui moído que aí ela pluga aqui não pluga nada Marcelo é uma para cada lado de lá leva para lá e esse aqui traz para cá tá certinho posso até tirar esse finalzinho aqui ó e agora fazer do outro lado aqui deu a mesma coisa só que a caixinha aqui de conexão só tá na parte de baixo agora peraí que tá faltando o final aqui ó e no meio é daqui para cá e esse aqui é a entrada do carvão daqui para cá rapaz essa deu trabalho bom não terminei ainda né calma aí essa aqui é só a finalização né essa parte aqui eu sei que eu não preciso mexer que tá tudo certo é mas eu dei uma uma puxada nisso aqui não foi nessa área aqui ó inclusive tá faltando um dois três quatro tá faltando um isso aqui eu tenho que finalizar encostando para cá não copiou para cá porque isso aqui me atrapalhou é só tirar fora copia esse aqui e põe aqui aí encaixou certinho só falta o que? a entrada da água dele ó que seria desse duto aqui ó que aí eu posso conectar aqui tranquilo ó certo? e a água que entra para esses caras aqui eu não tenho certeza mas eu acho que deixa eu ver aqui do outro lado eu não mexi esse lado né ah por isso que eu mexi aqui no meio pô eu tinha esquecido que eu tinha puxado para cá é que eu dividi o vídeo em dois tá eu parei de gravar aqui e aí eu voltei de novo para gravar eu tinha esquecido que eu puxei só esse lado aqui por isso que deu diferença na conta é que eu tinha que puxar essa parte para fora putz pior que agora ficou assim agora ficou agora agora me lascou pô por isso que eu vi que estava dando diferença aqui no meio aqui ó eu vou ter que puxar tudo isso um para cá é isso mesmo? eu acho que é exatamente isso que eu vou ter que fazer vou ter que puxar tudo isso aqui ó um para o lado ele encaixava aqui e agora eu vou puxar para cá não, não é tudo é só metade pô mas aqui está certo pô eu não mexi nessa parte foi exatamente isso que eu fiz isso aqui era para estar exatamente aqui no meio mas ficou deslocado para lá ah, eu não vou mexer nisso aqui não não vou mexer só vou plugar a esteira aqui mesmo aqui é do calcário e vem para cá e a outra aqui ela que lute para encontrar o caminho para chegar aqui embaixo eita, aí é demais não, calma aí puxa daqui ó sério que eu não consigo fazer isso aqui? acho que se eu puxar talvez daqui ó tem um cano na frente né tem um duto na frente aqui ó esse duto aqui mas eu posso mudar esse duto aqui agora ele não precisa mais ser desse jeito tira ele fora calma aí vamos providenciar aqui primeiro a esteira depois o duto é o jogo até deixa eu fazer umas firulas aqui com a esteira aqui mas olha só que doideira eu consigo baixar mais um nossa, olha isso posso puxar daqui? ah, beleza perfeito aqui ó, resolvido tem que improvisar aqui não vou fazer tudo de novo não se você quiser depois aí você pega a BP aí e deixa simétrico aí o negócio aí porque eu não vou mexer nisso aqui não estou fora e aqui eu ainda tenho que puxar esse duto aqui ó que era onde mesmo? é na verdade desconectou aqui né esse duto aqui eita, e agora? ah, ele vinha para cá até aqui certo? porque aqui eu tenho uma entrada de calcário e uma entrada de enxofre mas o enxofre não está vindo para cá porque ele vinha daqui né? mas ele não está vindo para cá para onde ele está indo? está assim ó é aqui ó daqui para cá uh, pensei que não ia dar certo? a saída das dos purificadores de exaustão aqui ó que traz o enxofre para cá para ser processado e virar escória e daqui essa escória é encaminhada para cá espera aí que está fora aqui a esteira e ela vinha para cá ó é isso só que agora não vai vir mais né pelo visto deixa eu ver deixa eu só fazer a conexão aqui pelo visto não vai rolar não daqui para cá daqui ela subia no terceiro andar não passa mesmo não não passa inclusive tem uma esteira aqui que eu nem sei do que é que diabo que é essa esteira aqui agora eu me perdi aqui são as entradas de água beleza deixa eu ver do outro lado como é que está essa água aqui que doideira hein é o duto antigo ainda essa conexão não acontece mais deixa eu tirar essa parte aqui que eu posso repazer toda essa conexão aqui daqui até aqui tira isso aqui olha lá a água por onde vem e aqui tinha outra conexão então esse cara aqui sai também então eu posso plugar agora daqui para cá na verdade eu posso plugar aqui direto agora né antes não dava daqui para cá daqui meu Deus do céu essa água aqui é entrada ou é saída é entrada é vem um duto vem mais vem dois dutos só tem um duto aqui esse duto aqui é o que traz tá isso aqui conecta aqui certeza eu estou quase desistindo isso aqui vem para cá essa água aqui ela tem uma checagem aqui de o que é isso aqui mano peraí eu quero ver esse cara aqui ele tem uma prioridade aqui mas não tem duto ah tá aqui conecta aqui ele vai sair por aqui nossa o culo nossa o que é isso aqui mano ah não é para tirar esse negócio não põe de volta aí esse cara aqui não tem nada a ver e esse aqui também não tem nada a ver aqui é o meu retorno esse duto aqui ele conecta aqui depois eu dou upgrade nesse duto aqui aqui tem duas divisões aqui a água tá muito estranho isso aqui que aqui é a saída de exaustão esse duto aqui é de exaustão estou achando que é líquido mas não tem nada a ver e esse aqui é o retorno do oxigênio água mesmo é só por aqui é isso mesmo a água vem por aqui alimenta todos aqui chega aqui ele alimenta aqui também então esse duto aqui realmente não existe mais sai fora e esse duto aqui ele tem que entrar aqui ó este é o problema e esse aqui é exaustão também que nossa lembrei 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 tá esse aqui eu copio e colo aqui isso aqui é tudo exaustão isso aqui e isso aqui é água difícil mas eu lembrei aqui esse aqui é água e esse aqui é exaustão né exaustão entra nesse aqui e entra no outro e aqui entra água exaustão e água e exaustão só e aí sai enxofre CO2 e vapor de baixa pressão que vai pra turbina aqui que eu acho que tá tudo certo aqui eu não preciso mexer em nada eu acho é acho que não preciso mexer em nada não tá tudo certo o meu maior problema aqui é que realmente eu não consigo tirar daqui o material né vamos ver vamos checar aqui de novo ó esse duto aqui é exaustão esse aqui é de água tá tudo certo e esse aqui eu plugo daqui pra cá pronto aí tem água agora pra todo mundo agora a grande dúvida é como é que eu vou fazer pra tirar isso aqui daqui ó não consigo fazer essa curva mas é galera não vai rolar tirar por aqui porque só se eu mudar esse cara de lugar né se eu mudar se eu puxar ele um pro lado seria aqui deixa eu ver se ele deixa eu puxar a esteira agora 3 de altura e aí encaixa lá pra baixo é ele não encaixa mas pelo menos eu vi já um fio de esperança né ah mano aqui não vai ter jeito então vou ter que colocar um um dos grandes aqui tem que fazer isso aqui ó não tem como e aqui dois pequenos ah nem precisa pra eu poder fazer isso aqui ó saída da escória esteirinha granel aqui vem por aqui pode ser qualquer um dos dois lados aqui não tem problema não ela vem até aqui ó mas na verdade é mais um até aqui é talvez ela só não vai deixar encaixar aqui mas vamos ver e aqui ela morre aqui ó tudo isso só pra fazer a saída do tem que tirar isso aqui agora assim e aí ele pluga daqui pra cá certo? ué ele deixou fazer esse tipo de esteira agora por quê? tá de sacanagem né tá bom vou ignorar e aqui daqui pra cá certo? certinho e esse duto aqui é o duto do oxigênio que ele tem que encaixar aqui ó nossa senhora o que é isso aqui? é tudo oxigênio só que ele não vai deixar eu encaixar aqui porque tá em cima do não tem apoio então tira aqui tira aqui tira aqui duto 3 passando em linha reta pra lá com 3 de altura e encaixa aqui e esse aqui encaixa aqui deixa eu ver o oxigênio do lado de lá como é que tá tá faltando tá invertido tá invertido o oxigênio encaixa aqui ó então aqui tá certo ele encaixa aqui tá certo e esse aqui tem que inverter tá certo? tá certíssimo e agora só falta eu puxar esse aqui pro lado é esse aqui vai ser um problemácio porque se eu puxar ele pro lado vai me lascar completamente aqui mas tá errado isso aqui não tá não? não tá certo o enxofre entra lá é que ele tem que ficar invertido pô tem que tirar isso aqui este aqui vem um pro lado pra essa esteira poder passar esteira granel pingola daqui é de qualquer maneira olha só que o jogo me apronta aqui nas esteiras por que você não deixa eu fazer isso aqui mano? se você tá deixando eu puxar a esteira até ali é o duto peraí duto não precisa a gente põe o duto primeiro passa a esteira caramba mano aí e aí esse cara aqui ele espeta aqui não vai deixar falei? sabia? aí tem que fazer a pingolinha aqui pro lado e agora daqui não vai deixar e aqui? aqui deixa daqui pra cá que é a entrada do oxigênio porra, deu trabalho ah, não acabei ainda peraí e aí essa esteira aqui eu tenho que arrancar ela fora era mais fácil ter feito do zero né? vocês perceberam né? e ela conecta aqui essa esteira aqui não existe tudo vai ser direcionado pra lá acho que aqui tá tudo certo né? certo? e falta só a entrada o retorno aqui ah, aqui mano esqueci ó do 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 enxofre que vem daqui ó beleza encaixou tá bom não importa como só precisa encaixar aqui também aí, perfeito ufa deu tudo certo no final eu acho que é isso tá? eu acho que agora é só construir e fazer os ajustes necessários deixa eu arrancar isso aqui fora certo? e no próximo episódio a gente coloca isso aqui pra funcionar que esse episódio aqui já passou dos limites já beleza? a gente se vê lá tá tudo certo aparentemente só meu refertilizante ali que o que tá acontecendo aqui? que nível? ah, eu não aumentei o nível aqui da plataforma e botar pra aprimorar aqui pro nível 10 quanto falta pra carregar esse cara aqui? é, não tem petróleo mesmo quanto falta? 2,493 2,566 deve tá perto é o que eu falei mesmo tá? o ideal mesmo é meter aqui um um depósito de carga aqui mesmo e trazer fazer a troca da da água ácida e aí ela já encaixa aqui direto ó, a entradinha aqui ó, pra colocar água ácida fica perfeito ó pra entrar aí, foi buscar petróleo é isso que eu vou atrás tá? vou atrás dessa troca aí da da pela água ácida beleza? finalizou o episódio por aqui deu um baita trabalho arrumar essa BP aqui mas eu acho que tá certo agora né? ficou fora né? né? ficou descentralizada aqui mas mano deixa pra uma próxima série e fazer isso aqui do zero a gente se vê no próximo episódio valeu falou tchau tchau